Esse final de semana um pouco agitado, na sexta-feira nós já tivemos uma ocorrência de violência doméstica onde dois namorados resolveram passar o final de semana em uma chacra e quando chegaram no local tiveram um desentendimento, esse namorado, o homem, ficou nervoso, começou a ameaçá-la inclusive agredi-la fisicamente e por fim pegou uma faca para continuar com as ameaças ela conseguiu sair do local, fugiu do local, entrou em contato com a polícia militar que prontamente se fez presente encontramos a vítima na estrada, caminhando, fugindo daquele local e retornamos a essa chacra para poder fazer a captura do suspeito o suspeito já havia se evadido do local, não se encontrava mais naquela chacra diante disso a vítima foi apresentada à polícia judiciária civil e foi lavrado o competente boletim de ocorrência para que seja apurada a situação em que se deram os fatos já no sábado tivemos uma ocorrência de tentativa de estupro um casal que estava consumindo bebida alcoólica durante a noite em alguns bares da cidade no fim da noite a moça pediu para que o rapaz a levasse embora para casa e ele se recusou, inclusive dizendo que se ela não mantivesse relações sexuais com ele ele jogaria o veículo em frente a um caminhão, a uma carreta então a equipe nossa foi acionada, de imediato se fez presente no local eles estavam aí próximos do posto fiscal Henrique Peixoto foi feita a abordagem do suspeito, detenção dele e ambos, suspeito e vítima, foram apresentados na delegacia a vítima ainda relatou que durante a noite esse suspeito teria feito uso de substâncias entorpecentes até por isso o comportamento agressivo desse rapaz ainda no sábado, uma senhora foi encontrada desacordada em uma lanchonete, ela estava com um furimento na cabeça sangrava bastante e de imediato nossa equipe também foi ao local o pessoal do corpo de bombeiro também esteve presente fez o socorro da vítima e ela não se recordava do que havia acontecido quando perguntada pelos nossos policiais ela informou apenas que se lembrava de ter saído para beber com alguns amigos estava num bar e depois não se recorda de mais nada o boletim de ocorrência também foi registrado na noite de sábado também uma situação de desacato no hospital municipal havia uma senhora que estava internada e chegaram três pessoas para acompanhá-la durante esse internamento porém as regras do hospital determinam que apenas uma acompanhante por paciente e enquanto a enfermeira tentava explicar isso para essas três pessoas uma das mulheres que estavam ali, uma das três pessoas veio a desacatar essa enfermeira com palavras de baixo calão e a nossa equipe também foi acionada estivemos no local e conduzimos tanto a ofendida, a funcionária, a enfermeira quanto aquela que havia proferido as ofensas para a delegacia para que o boletim de ocorrência fosse registrado na cidade de Alto Garças nós tivemos uma ocorrência de perturbação do sossego e na cidade de Ponte Branca nós também tivemos uma ocorrência registrada uma ocorrência de ameaça, resistência e vias de fato de lesão corporal em Alto Taquari e Araguainha não tivemos nenhuma ocorrência registrada